E atenção, o aposentado aqui de Goiânia caiu no golpe do empréstimo justamente quando ele tentava cancelar por telefone um empréstimo que disseram que ele tinha feito. O que acontece, gente? Principalmente algumas pessoas e agências ligadas a bancos digitais, eles ligam para o aposentado, falam, você fez um empréstimo? A pessoa, não, não fiz. Não, então fez sim, alguém fez um empréstimo pra você. Só que eu preciso cancelar, eu preciso cancelar o seu empréstimo. Você me manda seus documentos? Aí a pessoa, de forma inocente, achando que vai cancelar o empréstimo, manda os documentos pessoais, como foi o caso desse aposentado. Só que os golpistas, eles estavam querendo o documento para fazer o financiamento, para fazer o empréstimo. Agora ele acabou ficando com a dívida, né? A Michele Rosa vai mostrar essa história pra você. O Regis tem 49 anos e é aposentado por invalidez. O pouco que recebe, cerca de R$ 1.320,00, serve para pagar as despesas da família e ainda pôr comida dentro de casa. Mas agora, ele vai ter que tirar R$ 465,00 desse dinheiro para pagar o empréstimo que não fez. Eu fiquei preso 84 vezes, desconta R$ 465,00 e uns quebrados. Eu recebo R$ 1.320,00 e uns quebradinhos. Quer dizer, até R$ 2.029,00 vou ter que ficar pagando esses R$ 400,00 e pouco. Eu vou receber o que? R$ 800,00, R$ 800,00 e pouco. A empresa que entrou em contato com o aposentado chamava a JWF Consultoria Financeira, que se diz especialista em agilizar empréstimos bancários. O DDD do número é 021, do Rio de Janeiro. Tudo começou com uma ligação. Do outro lado da linha, uma mulher se apresentou como funcionária da empresa e informou que no sistema havia um pedido de empréstimo feito pelo Regis. Imediatamente, ele disse que não, que não fez pedido algum e que deveria ter sido um engano. A golpista, então, pediu que o aposentado enviasse uma foto do RG ou da CNH para o WhatsApp, para que, assim, pudesse dar início ao processo de cancelamento do empréstimo. Para isso, o aposentado teria que fazer também um reconhecimento facial. Bastava clicar num link enviado pelo WhatsApp. Aí eu apertei o link e ela falava assim, eu estava sem o óculos para tirar a foto. Porque ela falou que tinha que tirar uma foto. Eu não estava enxergando e ela falava, vai clicando, vai clicando. E eu fui clicando até chegar na foto. Quando chegou na fotografia, eu enquadrei o meu rosto e tirei a fotografia. Quando tirou a fotografia, ela apagou o link. Depois que enviou as fotos do documento e fez o reconhecimento, o Regis, ainda muito preocupado, perguntou se o empréstimo havia sido, de fato, cancelado. Ele, então, recebeu um áudio da golpista. Oi, senhor Regis. Está dando certo, sim. Mas vamos entrar em contato com o senhor ainda hoje, tá bom? O senhor está te mandando o contrato, tudo direitinho. Sou eu, a Larissa, falando com o senhor, tá? Mas qualquer dúvida pode nos mandar mensagem, tá bom? Na sequência, mais áudios foram enviados, também por outra suposta funcionária da empresa. O senhor Regis, o banco, ele pode ligar para o senhor para fazer algumas confirmações referentes ao cancelamento, tá? Aí, assim, o senhor confirma tudo direitinho. Após a ligação do banco, a gente vai obter o cancelamento. E eu consegui um ressarcimento para o senhor, tá? No valor de 500 reais. Somente dias depois, ao ir ao banco, que o Regis descobriu que tinha caído em um golpe. O empréstimo, feito pelo banco pan-americano, foi no valor de pouco mais de 15 mil reais. De acordo com o Procon Goiás, esse tipo de golpe tem sido cada vez mais frequente. Geralmente, uma empresa que se diz terceirizada ou intermediária do banco, liga para idosos, pensionistas e aposentados e oferece um empréstimo que varia aí de 10, 40, 50 mil reais. E pede para que eles enviem, então, digitalmente a CNH ou identidade. Quando isso é feito, a partir de agora, essas pessoas, né, fraudadores, têm acesso aos seus dados pessoais. E eles podem facilmente, como é digital, eles podem facilmente colocar uma outra foto na sua carteira de identidade, no seu documento de identificação e constituir empréstimo se passando por outra pessoa com seus dados. Por isso, a orientação é nunca enviar fotos de documentos pessoais e muito menos fechar acordos com o banco por telefone. Primeira dica que eu dou, não feche negócio de empréstimo consignado ou consórcio, seja lá o que for, via telefone. Se interessou pelo produto, procure diretamente o seu banco, dá a sua confiança e procure se interar melhor. Segundo, não forneça nenhum dado pessoal seu, nem cópia de CNH, nem identidade, CPF, né, absolutamente nada. E muito menos não confirme nenhum dado. Então, é imprescindível que a gente tome esses cuidados sob pena de você ser vítima de fraude, ter um empréstimo feito no seu nome, não pegou o dinheiro e não tem como resolver. No caso do Regis, ele chegou a fazer um boletim de ocorrência e contratou um advogado para cancelar o empréstimo feito no banco. Mas até agora não teve uma resposta. Um desespero, porque a data da próxima parcela da aposentadoria se aproxima. Estou nessa expectativa de tentar ver se o juiz julga essa causa o quanto antes e bloqueia esse empréstimo, porque vai fazer muita falta esse dinheiro. A pergunta é como é que esse pessoal tem acesso ao telefone e sabe que aquela pessoa é aposentada? O que é que fornece essas informações? E outra coisa, nós não conseguimos falar com a direção do Banco PAN, mas é um dos bancos mais denunciados também através desses golpes aí. Isso porque, além dos aposentados, esse pessoal que está também pegando empréstimo, essa coisa com auxílio Brasil, esse pessoal está levando o cano também, porque tem gente aí, bandido, aplicando o golpe. Cuidado, cuidado na hora de fechar negócio. Sim, ok? Essa coisa, tudo isso serve para confirmar uma transação feita por criminosos virtuais. Essa coisa é uma transação feita por criminosos virtuais. Essa coisa é uma transação feita por criminosos virtuais. Obrigado.